Sei muito bem dessa mina, ó benção nós já conhece Sei muito bem dessa mina, ó benção nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela, ela pode Ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela, ela pode, ela pode A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL